Barbie Musica Pero não tá brusco Subí numiencia pra louco E pesco999 Pero não tá brusco Subti num baixo Vende lovers Eu tenho things pra louco Awe noci me te sinta, rumo um bate com ta sem Me ti me hut na curaçom, que é man ou faia, mens que fem Riba Sloth e Adidas, mundo é bem grande e boy flanel Me brota em bloc e pa nos vaca, me caba manda e coi enel Kimishi não gusta, miminda bula bula E gai nem turta jealous, riba rouba lopa puta Mi gai na banicaça, style e mara salva strucha Não passa nem treta, nos capta bala, bota escucha Ame flow que da cansa nang, roba constant, riba wega neti Tudo em bifo na taqueta street, bambu jo slaga, uendo um test mi Innocente por que dar a chape, que mento de rosto a machinha que tá Tabu cu que no bim tira para ra, aquinta coreta que da para ra Awe noci me te sinta, rumo um bate com ta sem Me ti me hut na curaçom, que é man ou faia, mens que fem Riba Sloth e Adidas, mundo é bem grande e boy flanel Me brota em bloc e pa nos vaca, me caba manda e coi enel Miro man sentando coco, man chica e sabi que fo Rende de tape, maraca, cor e chefe, salur do jaranço Mi nega snoop da porra, doutor, obstas sapo de em prisão Mi nega step o que me louco, de tibis e coi em michong Awe noci me te sinta, rumo um bate com ta sem Me ti me hut na curaçom, que é man ou faia, mens que fem Riba Sloth e Adidas, mundo é bem grande e boy flanel Me brota em bloc e pa nos vaca, me caba manda e coi enel